E aí pessoal, aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno Hoje eu vim falar pra vocês sobre aquele assunto que eu tinha comentado no vídeo anterior Um filtro surpresa, eu já sabia o que eu ia colocar nessa, não tinha comunicado pra vocês ainda Eu quero colocar acarazdisco no aquário amazônico, correto? Beleza Acarazdisco são muito exigentes em vários parâmetros Eles são muito exigentes em vários parâmetros, um deles sendo o principal talvez a amônia São muito sensíveis à amônia Então, pessoal, o que eu estava pensando? Eu queria ter JBL, Sintomec, a cerâmica, né? Vidro sinterizado, coloquei lá Matrix, coloquei também Agora, o que eu vou colocar? Como é que eu vou explicar pra vocês? A cerâmica e o Matrix, chega um ponto que elas saturam Não que pare de consumir amônia, vai continuar consumindo amônia Ótimo! Mas, quando elas estão em desenvolvimento, as bactérias do ciclo do nitrogênio Que consome amônia, transformam nitrito, depois transformam nitrato Quando elas estão em desenvolvimento, estão jovens Elas consomem muita amônia, consomem amônia pra caramba Quando elas chegam no pico, dominaram todo o filtro e tal Alcançam o limite de acordo com o dejeto dos peixes, né? Com a excreção deles e tudo que tem no aquário, plantas e tal Quando essas bactérias chegam no limite do filtro, o que acontece? Elas diminuem a produção E aí, se tiver uma superlotação, ou se tiver um pouco mais de peixes e plantas e tal Um pouco acima do que seria o correto pro sistema A amônia vai lá em cima Tem um pico de amônia e a gente fica sem entender Mas por quê? Por que teve esse pico de amônia e não fiz nada no aquário? Pode ser isso que acontece, pessoal Uma solução que pode ser feita Principalmente se a pessoa tem SAMP Pega cerâmicas, matrix Pega a mídia física, biológica Coloca... Pega a água do aquário Coloca lá uns 10 litros no balde Coloca essa mídia física lá Agita Dá uma friccionada Pra soltar um pouco essas bactérias que estão ali Pelo menos pelo lado de fora Porque tem lá de dentro É ultra porosa Não vão conseguir arrancar todas E nem é essa a ideia Vamos perder a nossa biologia, né? Mas dá uma esfregada pra que algumas se soltem E que possa ter espaço pra novas se fixarem Bactérias jovens Essa é uma solução E show de bola Pra mim pode não ser tão legal Por quê? Porque eu coloquei aquele filtro interno O FBM E eu já acho complicado ter que pegar as esponjas Que eventualmente eu vou ter que pegar e tal E dar uma limpadinha e tal Eu já me incomodo um pouco Vou fazer? Lógico que eu vou fazer Tem que fazer o que tem que ser feito Mas se a gente puder evitar de fazer isso também Com muita frequência Nas mídias biológicas No meu caso Matrix e a JBL Sintomec Que é a cerâmica Vidro sinterizado É bom se puder evitar de fazer com muita frequência E como é que eu vou fazer isso então Thiago? Eu respondo Eu vou utilizar o chamado filtro de areia fluidizada O pessoal que tem SAMP e tal Eles já tem mais ou menos uma noção Alguns já fazem aquela Esqueci o nome técnico agora Mas é uma queda um pouco mais brusca na água E coloco algumas mídias lá Não lotado Sabe? Mas de modo que elas fiquem flutuando Ali Batendo umas nas outras e tal E essa coisa de bater uma das outras Solta as bactérias mais perificiais E elas estão sempre colonizando bactérias novas E o consumo de amônia daquelas ali está sempre Lá em cima Entenderam? O fio de areia fluidizada faz uma coisa parecida Porque é uma bomba Sugando água Jogando água para um cânister Aí entra E aí Empurra essa areia de baixo para cima Dá uma empurrada E a areia fica sempre Tipo aquela Tipo aquele negócio legal de lava, né? Luz de lava Uma coisa assim Que fica aquela coisa assim Aquela coisa assim E com a areia fluidizada é a mesma coisa Ela fica sempre Ela em movimento Sempre friccionando E sempre colonizando novas bactérias Do ciclo do nitrogênio Sempre consumindo O máximo de amônia possível Em algum ponto Naquele filtro ali Vou mostrar para vocês Sem ficar falando mais, né? Aqui, ó Comprei, pessoal WU Filter Aquarium Equipment Fluidized Bed Filtro de areia fluidizado, ó A ideia é essa aqui, ó Deixa eu tirar aqui Não montei ainda, né? Só fiquei de falar para vocês E promessa dívida Então eu estou contando Como é que vai ser O brinquedo Esse aqui, ó Olha que show, galera Bom demais, né? Uma coisa bem simples, ó A bomba vai aqui Nossa senhora Acabando que é girar Aqui, ó Aqui, ó A bomba vai aqui Do meio Joga a água lá embaixo Aqui A água vai lá embaixo A água vai vir aqui Vai sair Aqui, ó Olha lá Ela não encosta no fundo Vai fazer força a água Vai subir, subir, subir A areia vai estar aqui E ela vai sair Nesse da ponta A mangueira De volta Para dentro do aquário Se estiver dentro Eu vou deixar pendurado Lá de fora Vou cometer Vou correr esse risco Bacana, né? Os caninhos Tem o regulador Vem de pressão E a areia já vem junto Quem for comprar A areia já vem junto Semelhante àquela areia De filtro de piscina, sabe? Um pouco parecido A ideia é a mesma Vem com mangueira Mangueirinha já Mais dois pedaços desse E o manual Tudo bem organizado Provavelmente Deve ser só em inglês Esse manual É Inglês ou japonês Qual vocês preferem? Né mesmo? Aí Inglês ou japonês Vocês não conseguem enxergar? Aí, ó Manualzinho E é isso, pessoal Dívida Paga Contei pra vocês O filtro que vai ser colocado No aquário Logo em seguida E aquela batalha Do PH, pessoal Aquela batalha Vai ficar com o próximo vídeo Um assunto um pouco mais longo Né? Não quero deixar esse vídeo aqui Longo demais Aquela batalha do PH Eu acredito Que está sendo vencida De uma maneira Diferente da abordagem Que eu estava Que eu estava tomando Uma outra direção Um pouco mais simples Já ouviram aquele ditado Que a pessoa Incendiou a casa Para matar uma abelha? Talvez eu tenha feito isso Talvez eu tenha feito isso É legal É legal que a gente Acaba entendendo O funcionamento dos produtos E foi o que eu tive que fazer Entender a fundo O funcionamento dos discos Buffer É um ótimo produto É um ótimo produto Mas para ser aplicado Em uma situação específica Talvez não fosse a minha E eu vou explicar para vocês No próximo vídeo Não perde, pessoal Um abraço Até mais Tchau